Vamos colocar notícia boa no Na Clipe é uma tradição A gente está no dia 17 A hora de comprar material escolar É agora? É agora, boa tarde a todos os ouvintes Boa tarde Rogério Um prazer estar aqui com vocês Gente, material escolar É na Clipe e é agora A gente brinca geralmente que quem não quer pegar fila Tem que comprar em janeiro Porque fevereiro é loucura, a gente é brasileiro Deixa tudo para o último minuto Então assim, a gente tem muita variedade A gente está há anos na Volta às Aulas Trazendo as melhores ofertas Trazendo sempre produtos de qualidade Com preço muito atrativo Muito legal E a gente tem assim Para todos os gostos Para todos os estilos Infantil A gente vai ter juvenil Até adulto Para a faculdade A gente tem todas as opções Vocês encontram na Clipe Para a Volta às Aulas Interessante aí Desde a criançada Exatamente Desde o ensino da educação infantil Até o pessoal que está na faculdade Na universidade Geral para todos Isso aí Os profs também, né Os professores também A gente tem a linha para eles também Que prof sempre precisa de material, né Rogério? Sempre Pouco se fala Pouco se fala Então, eles têm que ir conosco, né Vir na Clipe e comprar Eles sabem A gente tem Tem várias coisas para eles também Bom, a semana está começando E vocês estão inovando também Nós vamos ter ofertas Diárias ou semanais De Volta às Aulas Ofertas semanais Super ofertas semanais Por que são super ofertas? Elas já estavam em oferta Esse produto E agora Mais oferta ainda Então, durante essa semana A gente trouxe aqui Podia trazer muitos produtos Mas daí eu ia trazer um caminhão, tá? Mais ou menos A gente trouxe as ofertas Dessa semana Começaram hoje Ali na Clipe Su, fala dessa oferta Porque ela é tão top Então, gente Como a Ari falou Toda semana a gente vai ter Alguma mega promoção, né Três produtos Três produtos selecionados, tá? Então, por exemplo Essa semana a gente tem A linha da Faber-Castell O lápis 12 cores E acompanha três lápis de escrever Tá um super preço Ele já estava no encarte ali, né No... Como a gente estava falando Que não vai ter um encarte impresso Esse ano Mas vai estar nas redes sociais Enfim, né Nas mídias Ele estava por R$16,99 Então, essa semana Daí ele veio pra R$13,99 E essa semana De hoje Segunda-feira Até domingo Ele vai estar por R$9,99 Então é É dado Muito barato Muito mesmo Eu tenho risco De ficar repetindo Mas, por favor, aí O preço desse Porque é o clássico É o clássico É o clássico Lápis de cor E aí que tem uma inovação Vem três lápis Isso, de escrever Ok Vem junto O preço dele, geralmente Que já era bom, é? Era R$16,99 E baixou pra? R$9,99 Somente essa semana Até domingo Até domingo Toda essa semana Outro item Capricho, por exemplo As meninas todas conhecem a Capricho É uma marca excelente Nós estamos com esse estojo Já estava na oferta por R$19,99 Somente essa semana R$14,99 Essas quatro estampas Olha que amor Um estojo muito bom De qualidade Por um precinho Muito camarada R$14,99 A menina A Ada sabe Que capricho é capricho Quem nunca quis Um estojo da Capricho As gurias procuram capricho Capricho Tanto o caderno Quanto a mochila A mochila também Aqui, se eu quiser mostrar Verdade A mochila também Tem três estampas Ela é uma muxi Que o preço dela Original é R$199 Aí ela estava Por R$149 Na promoção De volta às aulas Normal Assim, básico Essa semana Ela está por R$99,90 Então é Mega promo mesmo Só me repete Suelen O preço dela Normal O preço dela Normal Fora de promoção Nenhuma Vamos dizer assim Ela é R$199,99 Pode pesquisar Aí depois No volta às aulas Ela vai estar por R$149 Mas essa semana Ela vai estar por R$99,99 É muita diferença O preço já é bom Só que Essa novidade Que vocês lançaram Da semana de ofertas No caso Ofertas especiais Aí é um ganho interessante É uma super oferta Gente E a gente gosta De frisar Que a gente é muito Transparente Inclusive a gente tem Um compromisso Clipe O compromisso Clipe O que significa? Lojas de farroupilha Que anunciem um produto Que seja um anúncio Oficial da loja Tem algumas regrinhas Da promoção O pessoal pode pesquisar A gente iguala o preço Lojas não Nada online Mas lojas físicas Da cidade A gente A Clipe tem o compromisso De igualar o preço Caso esteja diferente Então a gente tem assim Sempre preços Muito bons Muito atrativos Muito opção Pensou material escolar É Clipe O detalhe Que já aproveita Essa semana Que tem muita oferta Na semana que vem Vai mais um novo bloco Mais ofertas Mas um detalhe Que eu estava reparando aqui Que além de tudo Em até 10 vezes Sem juros E sem entrada Nos cartões Também Exatamente Isso a gente ia frisar também Tem essa facilidade Porque material escolar A gente acaba Às vezes tem dois filhos Ou compra para um Ou para dois Ou às vezes a tia Quer dar para um sobrinho Também Então a gente tem essa opção Fazer a sua compra Parcelar em até 10 vezes Que não fica tão pesado O orçamento Não pesa tanto No orçamento familiar E fica Uma parcelinha baixa Ali por mês E daí pode comprar tudo Tranquilamente Escolher tudo Que precisa Os materiais Outros itens também Às vezes Que o pessoal quer A gente tem a linha De escritório também Material de escritório Então papelaria Escritório Brinquedos também Por que não? Volta às aulas também Às vezes as crianças Pequeninhas O irmão ainda não estuda Pequenininha Vai lá e compra Um brinquedo para ele A gente tem Muitas ofertas Em até 10 vezes Posso pedir também Para o pessoal Nos seguir nas redes sociais Rogério O nosso instagram Arroba clipe Ponto farroupilha Todo dia Temos postagens novas Das promoções Ofertas Opções legais Fotos do pessoal Lá da loja Enfim O pessoal tem que acompanhar Porque todo dia Tem novidade lá Quem está ouvindo a gente De repente pega na corrida Isso aqui é Rede Clipe Em farroupilha Na Júlio de Castilhos Está ok O detalhe Vamos aproveitar Aqui Tem mais algum produto Para mostrar Eu trouxe A gente trouxe Os três da promo Da promo da semana Então o Repeteco Tem os estojos Isso As mochilas E o lápis E o lápis Que o lápis está com preço Aqui Isso aí é exclusivo É exclusivo E gente É uma oferta real É para aproveitar mesmo Eu estava olhando aqui Só para ter uma ideia Gente Olha aqui Quem está assistindo aqui Tudo isso Isso aqui é promoção Então só dá um toquezinho Para aproveitar a visita De vocês O que eu mostrei aqui São Que o pessoal vai receber No Whats também Vai poder conferir Isso Está nas nossas redes Um resumo Do resumo Do que está aqui Por exemplo O que a gente encontra aí Olha Mochilas Nós vamos ter mochilas A partir de R$39,99 Está uma mochila Muito boa Forte A gente vai ter caderno De capa dura De 80 folhas A partir de R$5,99 Um caderno capa dura Da Clip Muito bom Caderno 10 matérias 160 folhas Ele está por R$9,99 R$9,99 São tantas ofertas Que a gente se esquece Tem a Tem a linha também Dos combos Do Rogério Que às vezes Os pais precisam Comprar uma mochila O estojo A lancheira Para os menorzinhos Às vezes Que estão começando Agora Tem combos A partir de R$99,99 As três peças Compensa Compensa A partir de R$99,99 A mochila de rodinha E costas Que às vezes Precisa Os pais pedem Não só de rodinhas Com os dois Sim A partir de R$99,99 Tem Tanto para menino Quanto para menina Bem bacana mesmo Bem legal Como estão lindos Os cadernos também E as mochilas As capas maravilhosas Tem de personagens Tem a linha agora Do Naruto Que está bem em alta Para tanto menina Quanto menino Estão procurando Nós temos Temos sim Tem uma linha Bem grande E umas promos Bem bacanas mesmo Rogério Inclusive eu quero Frisar aqui Eu quero agradecer A todos os clientes Que já compraram Seus materiais conosco Desde o Natal Nós estamos vendendo material Muitos compraram Para dar de presente Já de Natal Às vezes vem a Dinda O Dindo Comprou Entregou Para a criança Já de Natal E eu quero dizer Que a gente tem Além das ofertas E condições de pagamento Facilitadas A gente Está lá Toda a nossa equipe Quero mandar um abração Para todos Inclusive O atendimento Sempre com carinho Com atenção Está corrido E tal Mas a gente se esforça Faz de tudo Para atender todo mundo Da melhor forma Às vezes a gente está Atendendo três pessoas Ao mesmo tempo Mas eu digo Vamos lá A gente tem algumas Alguns diferenciais Por exemplo assim A gente já imprime No caixa na hora Para o cliente Uma folha com o nome Da criança Para colocar nos materiais Então assim Tem que identificar Imagina na escola Todo mundo com lápis igual Aquela etiquetinha Com nome A gente imprime No caixa ali Uma folha Com 126 nomes Por três reais Só para ter uma ideia Tipo assim Aí já facilita A mãe ou o pai A pessoa não tem que estar Ali escrevendo Todos os nomes A gente já imprime A pessoa já leva Já cola nas coisas E esse é um momento Muito legal Do material escolar De separar De organizar Para levar Estamos ao menos De um mês Da volta às aulas Então assim É sempre uma emoção Essa escolha O ritual todo Maravilhoso Quer dizer A curtição da gurizada Quem puder ir junto Levar junto A criançada também A gente fala A gente fala criançada Mas é geral Um assunto Que não havia sido abordado Também Material para o professor Também Na clipe Também 100% especializada E referência Ariane e Sueli Algo mais que faltou Por favor Sim Quem comprar Quem comprar Os materiais escolares Conosco Além de todas Essas probos Ofertas Eles sabem Os nossos clientes Que nem a Ari diz A gente é extremamente gratos A gente faz com muito amor Eu particularmente Você sabe Os nossos clientes Que estão escolhendo Pode confirmar Que eu amo 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 muito Meu trabalho Amo de verdade E ainda vai ganhar Um brinde A criançada Vai ganhar um brinde Especial Quem comprar conosco Os materiais Gente E a gente quer Se colocar à disposição Porque eu digo Para os clientes Contem conosco O ano inteiro E é verdade A gente o ano inteiro Está lá O que precisa Para a escola Precisa fazer um trabalhinho Depois Agora é o momento De fazer aquela compra Para começar o ano Então Renovar seus cadernos Lápis Pasta Mochila Às vezes Enfim Outros itens Mas a gente O ano inteiro Sempre tem variedade Sempre tem novidades Sempre tem preços Atrativos Condições Essas condições Boas De facilitar o pagamento Então a gente Se coloca à disposição E de uma maneira A gente agradece A todos os nossos clientes Que nos escolhem Todos os dias A gente é muito Muito grato Por cada um deles Que vai lá na loja E é de coração Com todo o carinho Que a gente atende Tô com vontade de comprar Porque eu com vontade De comprar material escolar Então vamos lá na crise A gente atende Um detalhe Às vezes se o cliente Não consegue ir até a loja Porque a gente sabe Em função Às vezes A correria Pode solicitar no ATS Tem a colega Que talvez Em função da correria Não vai ser imediato Mas a gente está conseguindo A colega A gente consegue separar A gente consegue ali Bem tranquilo A pessoa manda a lista Já aconteceu várias vezes Essa semana passada E essa que eu estava ali Também assim Separa pra mim Separa pra mim Aí manda a lista A gente separa tudo A pessoa só vai lá E só paga Depois né E às vezes Acrescenta algum item Enfim né Mas aí já facilita né A vida Porque tem itens Rogério Por exemplo assim ó Que são iguais Que a pessoa não precisa Por exemplo assim ó Essa aqui Ela vai escolher a estampa Vai escolher a marca Mas assim EVA Uma folha de EVA Uma folha de cartolina Laminado Vegetal São itens que é básico E aí a gente pode já separar Pra pessoa otimizar né O tempo dela Me dá um whatsapp aí Que vocês estão divulgando O whatsapp então é o 99154 Peraí que deu um branco aqui 6187 99154 6187 Na nosso instagram Também tem o link Na bio ali Que vai direto pro whatsapp Repete o insta aí O insta é Arroba clipe ponto farroupilha Gente parabéns Se puder voltar aí Pra anunciar novidades aí Que não param Toda semana vai ter Grandes ofertas Toda semana tem as super ofertas Até agorizar Dos meninos que estão querendo Aí será que também A gente vai ter a semana Dos meninos também aí Claro vai ter sim Já temos na loja Hoje a gente trouxe Essa que é dessa semana Porém temos mochilas lá Preço muito bom A partir de 39 Vários modelos Várias estampas Várias cores Material é na clipe É isso aí gente Os nossos clientes sabem né Sabem que lá na clipe Eles são atendidos Com muito amor Muito carinho Olha só O Dário tá me mandando mensagem Ele não tá aqui né Mas ele tá me mandando mensagem né Vou mandar um beijo pra ele Um abraço Dário Que a gente tá aqui te representando Mas então o brinde Surpresa gente Era pra ser surpresa né Mas ele pediu pra falar Então vou falar A criançada vai ganhar um pop-te Tá Quem comprar a lista de material Ganha um pop-te Inclusive vários já ganharam E ficaram ultra felizes Exatamente E daí né A gente espera Toda a galerinha lá Quanto antes melhor né Pra não ficar sem também Que as vezes o pessoal chega De última hora Vamos dizer assim Como a gente sabe Que acontece né Brasileiro Que nem a Ari falou Mas aí talvez Nem sempre vai ter O que tu queres né Vai o quanto antes Já libera Já fica tranquilo Isso Condição tem né Então Gente muito obrigado Sueli e Ariane Apareçam Rosane e Dário Perderam o lugar Tá Elas vão assumir a titularidade aqui Gente muito obrigado Sensacional aí Obrigada Deixou a gente empolgado